Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos ler aqui hoje em Eclesiastes, no capítulo 3. É uma palavra muito conhecida, mas vamos ler essa palavra aqui hoje. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo para todas as coisas. Às vezes nós queremos algo que ainda não estamos preparados para receber. Mas nós queremos a força. Nós queremos buscar, queremos aquilo de qualquer jeito. É como uma criança que quer determinada coisa no momento errado. Aí você olha, não filho, eu não posso te dar isso agora porque essa roupa é muito grande para você. Mas a criança quer que seja comprada aquela roupa grande. Ela não cabe. Tem que esperar crescer mais para usar aquela roupa. Mas a criança quer porque quer. E assim às vezes somos nós. Às vezes nós não estamos preparados para recebermos certas bênçãos. Mas nós queremos porque queremos, querido. Deus, Ele sabe o tempo certo de nós termos as nossas coisas. Deus, Ele sabe o tempo certo de nós conquistarmos aquilo que nós queremos hoje. Hoje não é o tempo de você adquirir o que você quer. O seu tempo pode ser amanhã, semana que vem, daqui a seis meses. O que nós precisamos aprendermos é esperar em Deus. O salmista Davi disse, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele esperou com paciência e Deus respondeu aquilo que Davi precisava. É isso que eu e você precisamos fazer, meu querido. Nós precisamos esperar em Deus. Precisamos confiar em Deus. É óbvio que existem muitas pessoas que deitam numa rede e Ele fica balançando todos os dias naquela rede e Ele diz o seguinte, eu estou esperando o meu Senhor. Esperar em Deus não significa deitar numa rede e ficar o resto da vida esperando. Esperar em Deus não significa que você tem que sentar, prostar em algum lugar e ficar ali parado esperando Deus descer do céu numa carruagem e te entregar aquilo que você quer. Quando a Bíblia se fala de esperar, é você estar buscando por aquilo, mas com paciência. Você está buscando pelos seus objetivos, mas buscando com paciência, esperando o tempo certo das coisas acontecer para você. É como a faculdade. A gente entra numa universidade sabendo que só iremos nos formar há quatro anos depois que entramos. Nós estamos estudando sabendo que com menos de quatro anos não tem como a gente se formar. É assim que Deus quer que nós esperamos nele. Eu vou trabalhar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou conhecer, mas no tempo certo de Deus essa bênção vai chegar. Só que eu não vou parar de buscar. Eu não sei qual é o tempo de Deus para me abençoar, mas eu não vou parar de buscar aquilo que eu quero de Deus. E aí, meu querido, no momento certo, Deus vai te trazer essa bênção. No momento certo, Ele vai te abençoar e essa bênção será para você grandes vitórias, será para você felicidade, alegria, porque ela foi te entregada no tempo certo. E você saberá administrar esta sua bênção, porque você teve tempo suficiente para amadurecer, para você conseguir administrar essa sua bênção. Ok? Esta é a sua palavra de hoje, eu te vejo aqui amanhã.